Música Eu vou mostrar pra vocês aí, pelos espectadores do programa Revista Meio Dóxica, com pouco dinheiro. Usando apenas a criatividade, você vai poder ficar com um look belíssimo, tipo esse, que eu estou usando hoje. Se vocês observarem, eu estou com um look, né? Um top cropped e uma saia acinturada, né? Justamente pra fazer esse movimento aqui, junto com um top cropped, que faz exatamente essa combinação perfeita. Agora, sabe da onde eu tirei esse meu look? Daqui dessa loja, tá loucheia, onde você encontra os tecidos mais lindos, diferenciados e com preço maravilhoso. Música Mais ou menos isso, Carlinha. Porque aqui a gente tem os melhores tecidos, crepe geogete, musseline, seda pura. A gente tem muitas estampas também bacanas, que a gente pode encontrar por um preço bem mais acessível do que se tem em outros locais no nosso comércio aqui de Terezinha. Essa loja é recheada de produtos maravilhosos, tecidos assim que eu não encontro em lugar nenhum. Eu vi um aqui, saio daqui muito satisfeito, saio daqui adorando o que eu vou conseguir criar com os looks, com os tecidos que eles têm aqui. Como é o caso dessas estampas de animais, né? Que é o animal print, né? Que são estampas de animais, que estão super na moda. Inclusive, tá até na novela, né? A delegada Elô mesmo vive usando musseline, seda de animais, estampas de animais. Como é o caso dessas. Olha que lindo, gente. Um tecido bem leve, de oncinha. Dá pra fazer uma blusinha de gola, com botãozinho, botar com uma calça preta. Dá pra fazer uma roupa bem transada, que tem tecido maravilhoso. Esse aqui é meu tecido, olha. Olha meu tecido, olha como a roupa ficou linda. Maravilhosa. Olha aqui, gente, olha. Esse aqui é o meu tecido, que foi inspirado, tá? Nessa roupa aqui, que é uma criação de uma grande estilista também, né? Que é a Carolina Venancio, né, Vivi? Ela compra tecidos aqui pras criações dela, fez esse look especialmente pra você. E tá aí, você linda, com um tecido maravilhoso e o melhor, um preço super em conta. Que é o melhor. O diferencial daqui é isso. Que os tecidos daqui são maravilhosos. São tecidos que são vendidos por um preço absurdo e aqui é um preço super em conta. Teenen o meu tecido. Eu a palavra para você. Eu o meu tecido. Eu comi.